A Arena do Arrocha é Funga Paixão Esquecer o que você me fez, vou tentar outra vez, amar não é pecado Vai ser melhor assim, segue seu caminho, vou seguir o meu Vai ser melhor assim, não vem me dizer que se arrependeu É caso encerrado, tudo foi errado e acaba aqui Nosso amor chegou ao fim Tá na cara que não dá mais certo Nosso amor passou da conta Chega de quebrar a cara, já forcei a barra, tô de malas prontas Vou recomeçar a minha vida, apagar as mágoas do passado Esquecer o que você me fez, vou tentar outra vez, amar não é pecado Vai ser melhor assim, segue seu caminho, vou seguir o meu Vai ser melhor assim, não vem me dizer que se arrependeu É caso encerrado, tudo foi errado e acaba aqui Nosso amor chegou ao fim Vai ser melhor assim, segue seu caminho, vou seguir o meu Vai ser melhor assim, não vem me dizer que se arrependeu É caso encerrado, tudo foi errado e acaba aqui Nosso amor chegou ao fim Música Ouvir dizer que não me esqueceu E ainda pensei em mim Mas afinal o que aconteceu Com esse nosso amor Que era tão lindo Quero ter você De novo comigo De ter sempre ao meu lado Puxe o que custa Vencer todas as barreiras Pra isso nunca acabar Ouvi dizer que não me esqueceu E ainda pensei em mim Mas afinal o que aconteceu Mas afinal o que aconteceu Com esse nosso amor Que era tão lindo Quero ter você De novo comigo De ter sempre ao meu lado De ter sempre ao meu lado Custe o que custa Música Vencer todas as barreiras Vencer todas as barreiras Pra isso nunca acabar Música Quero ter você Quero ter você Quero ter você Quero ter você De novo comigo De ter sempre ao meu lado Puxe o que custa Puxe o que custa Música Vencer todas as barreiras Pra isso nunca acabar Música Música Hoje eu acordei sentindo tanta falta sua Música Só lágrimas Só lágrimas em meu olhar Música Aonde você foi Aonde você foi Meu grande amor Música Saudade de nós dois Saudade de nós dois Não vejo a hora de poder te amar Depois Música Música Hoje eu acordei sentindo tanta falta sua Só lágrimas em meu olhar Só lágrimas em meu olhar E no caído a noite Namorei com a lua Na esperança de você voltar Como um pássaro livre Você foi pra longe E me deixou na solidão Bateu as suas asas Sabe lá pra onde E maltratou meu coração Meu beijarro Meu beijafor Aonde você foi Aonde você foi Meu grande amor Saudade de nós dois Saudade O meu beijafor Aonde você foi Aonde você foi Meu grande amor Saudade de nós dois Saudade, não vejo a hora de poder te amar depois A Arena de uma Rocha é uma paixão Eu descirei que tenho outro amor, por esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo, revelando o fingimento Você não presta, agora eu saquei porque não largo o celular Com medo que ele possa te ligar, não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada, você não tem coração, ele já me contou sua versão A casa caiu, a festa acabou, pra mim e pra ele jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu areio, queria os dois, ficou sem ninguém A casa caiu, a festa acabou, pra mim e pra ele jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu areio, queria os dois, ficou sem ninguém Eu descobri que tenho outro amor, por esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo, revelando o fingimento Você não presta, agora eu saquei porque não largo o celular Com medo que ele possa te ligar, não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada, você não tem coração, ele já me contou sua versão A casa caiu, a festa acabou, pra mim e pra ele jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu areio, queria os dois, ficou sem ninguém A casa caiu, a festa acabou, pra mim e pra ele jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu areio, queria os dois, ficou sem ninguém A casa caiu, perdeu seu amor Você não liga mais, nem tem tempo pra me ver E tudo que eu sinto, não importa pra você E quando eu te chamo, fica sempre pra depois Eu acho que eu estou perdido, você A gente foi feliz, via tudo muito bem Eu nem desconfiava, eu não era de ninguém O nosso amor interno, tá ficando passageiro Eu acho que eu estou perdido, eu acho que eu estou perdido, você A gente já não fala mais de amor, você já não olha mais pra mim E tudo que eu te faço dói, você nunca me tratou assim É duro pra mim, é duro pra mim acreditar, te ver esse adeus no seu olhar Eu acho que eu estou perdendo, você Diz que não há, diz que não há, diz que não há Me diz que eu não estou perdendo, você Diz que não há, diz que não há Me diz que eu não estou perdendo, você A gente foi feliz, via tudo muito bem Eu nem desconfiava, eu não era de ninguém O nosso amor é eterno, tá ficando passageiro Eu acho que eu estou perdendo você A gente já não fala mais de amor, você já não olha mais pra mim E tudo que eu te faço dói, você nunca me tratou assim É duro pra mim acreditar, de ver esse adeus no seu olhar Eu acho que eu estou perdendo você Diz que não há, diz que não há Me diz que eu não estou perdendo você Diz que não há, diz que não há Me diz que eu não estou perdendo você Me diz que não há, diz que não há Me diz que não há, diz que não há